Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um novo vídeo que mostra um pouco mais do multiplayer do Uncharted 4. Nele a gente consegue ver cenas de gameplay e também vários mapas presentes no jogo. Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! 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 Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?